Ô moça! Ai, o que que foi? Você não tem um trocadinho só pra me passar no bar e comprar um negócio pra comer, moça? Não, não tem nada não. Sei lá, ó, vou chamar a polícia, sair de perto de mim. Não, não, não precisa chamar a polícia não, moça. Por favor, só um trocadinho. Já faz tempo que eu não como, moça. Eu não tenho nada. Vai trabalhar se você quer dinheiro. Vai capir no terreno, fazer alguma coisa. Eu já procurei serviço, moça. O pessoal não dá uma oportunidade pra mim trabalhar, moça. Eu só queria comer, só me arrumo um trocadinho, moça. Eu não tenho dinheiro. Vai trabalhar. Ah, isso aí é desculpa. Desculpa de quem quer ficar aqui roubando os outros, tem preguiça de trabalhar. Eu não tenho nada pra te dar não, eu, hein? Não quero roubar não, moça. Moça, por favor, moça. Só um trocadinho só pra comer, moça. Oi, amor. Oi, amor. O que que aconteceu? Parece que tá meio estressada. Ó, é lógico, ó. Acabei de sair do serviço. Adivinha? Um bandido que tá ficando ali na praça, veio pra cima de mim, certeza que queria tentar pegar minha bolsa. Nossa, se não fosse eu ter dado uma dura nele, ele tinha me roubado. Pera aí, moça. Bandido aqui? É? Uai, nosso bairro é tranquilo, a pracinha ali é mó tranquila. Eu não tô entendendo. Bandido? É, vai nessa aqui que é tranquilo. Tem bandido aqui sim, ele tá ficando, sabe aquele muro da praça? Tá ficando sentado lá, um cara de barba. Já veio pra cima de mim, eu já comecei a discutir com ele. Porque, ó, pelo amor de Deus, gente. Ah, não. Você sai do serviço, já veio um querendo te roubar. Ah, não. Tem que fazer alguma coisa com aquele cara lá. Pera aí, pera aí. Você tá falando de barba, branca, um senhor? Isso, isso mesmo. Ah, que fica sentado lá pedindo. É o senhor Antônio, ele é um mendigo, ele é uma pessoa simples, sem maldade nenhuma. Eu conheço ele. Vai nessa, senhor Antônio, sem maldade, vai nessa, amor. Que é pessoa boa, tentou me roubar, ele tá parando todo mundo, tentando roubar todo mundo na praça. Não, não, não. Eu acho que você tá enganado, amor. Ele não tem essa maldade, não. O que acontece, coitado, é que ele tá sem oportunidade na vida. O que que resta pra ele? Pedir ajuda, pedir esmola. Ai, tá sem oportunidade. Um homem daquele consegue muito bem levantar e trabalhar. Aliás, isso aí sabe o que que é? É gente vagabundo, que acha muito mais fácil ficar pegando dinheiro dos outros. Tentou pegar mesmo, não posso. Ai, pelo amor de Deus. Amor, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que você confundiu as coisas. É que eu não falei, ele tá tentando o pão de cada dia dele, coitado. Vou lá falar com ele, então. Vai, vai lá falar com ele. Mas se for preciso, você chama até a polícia? Porque esse cara tá roubando os outros aí. Ele veio com um papinho de que tava pedindo, mas você acha? Pelo amor de Deus, esse aí é desculpa pra tentar roubar, pra ter oportunidade. Tá, vou lá ver com ele, então. Chama a polícia qualquer coisa. Ô, senhor Antônio. Ô, Luiz. Ô, senhor Antônio. Minha mulher esteve aqui agora há pouco. Eu acho que foi o senhor mesmo. Ela falou que um tentou roubar ela, que é um bandido. E pelo que ela descreveu, parecia ser o senhor. O senhor não é disso. O que que aconteceu? Ah, Luiz, você me conhece. Eu não... Jamais eu faria isso. Passou uma moça aqui mais cedo, assim, mas... Mas eu só pedi só o alimento pra ela, Luiz. E ela... Ela falou que eu era vagabundo, que eu precisava arrumar um serviço. Mas ninguém quer me dar serviço, não, Luiz. Eu tô com muita fome. Eu só pedi um alimento pra ela. Nossa. Ô, senhor Antônio. O senhor me desculpa, é que ela é meio cismada. Ela deve ter entendido errado toda a situação. Mas olha, me desculpa. Vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, toda vez que o senhor precisar de comida, de alimento, o senhor me fala, o senhor vai lá em casa, a gente ajeita um prato de comida pro senhor, a gente dá um dinheiro pro senhor pra ir se mantendo e ajudar o senhor, né? No que é preciso. Inclusive, se o senhor quiser ir lá agora, quiser ir lá agora pra gente comer, vamos lá, eu... Ajeita um prato de comida pro senhor. É, Luiz, eu vou... Eu vou agradecer, sim. Que eu já tô... Já tô... Tô desanimado, amigo, da vida. Já tem três dias que eu não como. Eu vou... Eu vou com você, sim. Eu preciso me alimentar. É. Bom, eu entendo, senhor Antônio. Vamos lá, vamos então. Vamos lá. Pega todas as coisas aí, vamos lá. Amor, tá tudo bem? Você tá com uma cara. Acordou, tá quieto, nem mal, tá conversando. Ah, amor, eu... Sabe, eu tô aqui matutando, pensando. Eu fiquei de ajudar o senhor Antônio, né? Fiquei de ajudar ele com alimento, com bebida. Mas já faz um tempão... Um tempão mesmo que ele sumiu. Eu falei pra você... Você não tem esse negócio de sumir, não, amor. Eu falei pra você que o tipo de pessoa que é aquele cara se envolve com o tipo de pessoa errada. Alguma coisa deve ter acontecido. Eu reparei mesmo que eu venho do serviço e não vejo ele mais na praça já faz um tempo. Mas, ó, escuta o que eu tô te falando. Ou alguém sumiu com ele, você sabe, né, esse tipo de gente. Ou ele foi preso, a polícia pegou ele, roubando, igual eu te falei. Ele não quis me escutar, ué. Sei não, ele não é desse tipo de gente, não. Ele é gente boa. Ele só não tinha oportunidade, sei lá, né. Vai, né. Tipo de gente lá, só tem dois caminhos. Ou é cadeia, ou você sabe, né. É. Bom, ó, deixa pra lá, então. Vamos lá fazer com ele. Vamos. Luiz? Ô, senhor Antônio. Rapaz, há quanto tempo que eu não te vejo, meu amigo. Uai, e é o maior tempo também que eu não vejo o senhor. O senhor tá até diferente, arrumadinho. Eu tava falando pra Larissa agora há pouco. Bom. Por que o senhor tá todo arrumadinho assim, rapaz? Sumiu. É, ô, Luiz, antes eu queria te agradecer mais uma vez por tudo que você fez por mim, viu. Você me alimentou, né. Eu tenho que te agradecer bastante. Porque, na verdade, eu já tava até desistindo de tudo. Ô, senhor Antônio, que isso. Se eu pudesse, eu ajudaria o senhor de novo, velho. Mas o senhor sumiu. Parece que eu tô todo arrumadinho aqui. O que o senhor tá fazendo? O que o senhor tá trabalhando? Eu tô. Hoje eu tô trabalhando numa oficina mecânica. Tô aprendendo bastante coisa, viu, Luiz. E agora eu vi você com o carro aqui aberto, o capô. O que que tá acontecendo? Uai, ô, ô, senhor Antônio, então, o carro deu um probleminha, não quero ligar. Se o senhor não importar de dar uma olhada. Tenta na partida lá que eu já dou uma olhadinha já. Tá, vou lá. Ô, senhor Antônio, muito obrigado. Deu tudo certo, ligou. Ainda nem pra acreditar. Quanto que é? Não, não, Luiz, não esquenta isso aí, não, rapaz. Eu ainda tô te devendo ainda pelo tudo que você fez por mim, rapaz. Ah, olha, mas é como eu disse, eu faria de novo. Mas muito obrigado, viu, pela ajuda. É verdade, senhor Antônio, muito obrigado. De coração, de verdade. Eu não sei nem como agradecer ao senhor. Eu tô até meio sem graça por causa da situação, né? Porque o senhor sabe, aquele dia que na praça acabei tratando o senhor mal, né? Julguei o senhor errado. Cheguei em casa até e briguei com o Luiz lá, Falando que o senhor não era uma boa pessoa. E eu tô vendo que não tem nada a ver. Completamente diferente do que eu tava imaginando. Muito obrigado mesmo. Eu queria pedir desculpa pro senhor de coração. O senhor me desculpa. Ó, moça, você não precisa se preocupar não, viu? Não precisa se preocupar não, porque na verdade eu já tô até acostumado com essas coisas aí. Porque o pessoal acha que só porque tá morando na rua, tá? É mau elemento, é vagabundo, ou acha que sai aí pra ficar roubando os outros. Mas não é isso não, viu? Eu, infelizmente, eu fui morando na rua, porque devido uns problemas que eu não vou nem comentar. Que não vem ao caso. Mas ó, você pode ficar tranquilinha, que eu te perdoe sim. Pode ficar tranquilo. É, mas que bom, né amor? Você entendeu. E eu queria saber de você. Se você estivesse nessa situação, você ajudaria o mendigo ou você o criticaria? Eu queria que você deixasse aqui, ó, os comentários. O que você faria nesse caso? Você ajudaria ou criticaria? Eu vou gostar bastante do seu comentário. E ó, não esqueça, compartilhe, curta e aproveita e marca o teu amigo também. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que olha as pessoas com o olhar diferente. Beleza?